O céu azul E o sol sempre a brilhar Um dia lindo e tudo se encontrar Aqui na terra encontrei cores no caminho Eu não estou sozinho, não posso lamentar Aqui na terra encontrei cores no caminho Eu não estou sozinho, não posso lamentar Milhões de flores vêm surgindo em meu caminho Me defendo dos espinhos até sem perceber Por onde ando tenho um milhão de amigos Que diz estar comigo Pra que vou lamentar Por onde ando tenho um milhão de amigos Que diz estar comigo Pra que vou lamentar O céu azul E o sol sempre a brilhar Um dia lindo e tudo se encontrar Aqui na terra encontrei cores no caminho Eu não estou sozinho, não posso lamentar Aqui na terra encontrei cores no caminho Eu não estou sozinho, não posso lamentar Milhões de flores vêm surgindo em meu caminho Me defendo dos espinhos até sem perceber Por onde ando tenho um milhão de amigos Que diz estar comigo Pra que vou lamentar Por onde ando tenho um milhão de amigos Que diz estar comigo Pra que vou lamentar